Então companheiros, estamos aqui no ar, camarada enorme do Sindicato Metalúrgico vai falar da importância de trazer a campanha pela liberdade do Lula no arco de hoje Boa noite a todos e todas, é muito importante nós estamos aqui nessa passeata Sindicato Metalúrgico, junto com todas as companheiras e professores que a importância de ter o governo Lula O governo Lula, a liberdade de Lula é muito importante para o país porque se o governo Lula tivesse solto, com certeza a campanha do governo A gente sabe disso, que essa revolta é a prevenciária do Passaria A gente tem que derrubar esse moro, tem que derrubar o Bolsonaro, tem que derrubar o Morão tem que derrubar o Guedes, eleição direta já, Lula livre para um país melhor Viva a luta!